Então vamos começar pelo nosso nome. Nós somos um banco porque guardamos um bem precioso, onde podemos fazer levantamentos e depósitos. Somos um banco português porque estamos situados em Portugal. Nós guardamos germoplasma porque trabalhamos com a variabilidade genética e mais concretamente o germoplasma vegetal. Este vegetal é o foco do nosso trabalho, o reino vegetal e, mais especificamente, as plantas de interesse agronómico. O banco nasceu em 1977 e é um cofre gigante de sementes. Hoje, mais de 40 anos depois, estamos localizados em São Pedro de Marlim, Braga, numa quinta muito bonita chamada Quinta de São José. A nossa estrutura é composta por cerca de 30 pessoas, todas com as suas tarefas muito bem definidas para salvaguardar um tesouro e, para isso, tudo tem que funcionar na perfeição. O Banco Português de Germoplasma é coordenado pela engenheira Ana Maria Barata e esta é uma unidade do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária dirigida pelo doutor Nuno Canada. O INIAVE depende do Ministério da Agricultura, tutelado atualmente pela doutora Maria do Céu Albuquerque. Importa referir que o INIAVE é o laboratório do Estado português na área de competências da agricultura, florestas e desenvolvimento rural, com serviços de várias índole em todo o território nacional. A sede do INIAVE é em Oeiras, mas voltemos ao banco. O Banco Português de Hermoplasma Vegetal tem quatro grandes áreas de atividade, colheita, conservação, avaliação, documentação. Para cumprirmos estas premissas, dispomos de campos de cultivo, estufas e do nosso edifício. Nos campos, temos coleções de lúpulo e alho. Estamos de momento a semear para efetuar a avaliação de milho, tomate, pimento, feijão, brássicas e alfazema. Nas estufas, temos em conservação duplicados das coleções em campo. No edifício, que é composto por secções muito bem definidas e que estão ajustadas aos processos de trabalho do banco, temos armazéns, auditório, gabinetes, centro de documentação, biblioteca, herbário, laboratórios e câmaras de conservação em frio. É nos laboratórios e nas câmaras de frio que acontece alguma da magia do nosso trabalho. Vamos espreitar? Nos laboratórios, temos a sala de preparação e limpeza de sementes, onde limpamos, pesamos e selecionamos as sementes. Temos também um laboratório de biologia molecular, onde extraímos e analisamos o ADN do germoplasma que utilizamos. Temos o laboratório de germinação, onde são feitos os testes de viabilidade das sementes selecionadas. E temos também o laboratório de in vitro, onde, com recursos a meios nutritivos em condições acéticas, regeneramos material vegetal. Neste laboratório, temos também as câmaras de crescimento com o ambiente controlado, local onde se conservam as plântulas, na sua fase inicial, resultantes de atividades deste mesmo laboratório. Temos aqui duas câmaras, uma onde efetuamos a conservação das coleções de alho e outra onde efetuamos a conservação das coleções de fruteiras e de lupo. Lembram-se desta porta? Esta é a porta que nos leva às câmaras de frio, onde se conservam as sementes. Aqui temos a câmara da coleção ativa, onde se conservam as sementes que no momento estão a ser utilizadas, e a câmara da coleção base, que se encontra a menos de 18 graus, e onde se conservam as sementes para preservação a longo prazo. Este ano, em fevereiro, o Banco Português Hermoplasma esteve em Svalbard, na Noruega, a fazer uma nova entrega de sementes. Cumprimos, mais uma vez, a nossa missão. Contribuir para valorizar os recursos genéticos no mundo. Um bocadinho de Portugal está lá, no silo mundial, bem próximo do Polo Norte. Em conjunto com o resto do mundo, conservamos a longo prazo algumas espécies cultivadas, como forma de assegurar o futuro da produção alimentar. E o nosso tempo passou a voar, não achaste, Tiago? Assim sim, Suzana. Terminamos com a nossa missão resumida em pequenas, grandes palavras. Colher, conservar, avaliar, documentar, valorizar os recursos genéticos, assegurar a biodiversidade para a agricultura e alimentação sustentável atual, e muito, muito importante, a futura. Esperamos que se tenham divertido, e, sobretudo, aprendido um bocadinho daquilo que é o nosso trabalho no Banco Português de Anoplasma Vegetal. Um grande abraço a todos e até à próxima! Adeus, adeus e até à próxima!